Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto, afastado por decisão do juiz Saulo Góes Pinto, deve permanecer distante do Executivo Municipal por no mínimo seis meses, equivalente a 180 dias. No início dessa tarde, a promotora de justiça Tânia Feitosa se pronunciou sobre a ação civil pública entretada pelo Ministério Público e que causou o afastamento de Antônio Peixoto em primeira instância. Um dos motivos é recorrente ao descumprimento de ordens judiciais. Mais informações você encontra aqui no link abaixo. Eu sou Sheila Monique do Portal Norte de Notícias.